No começo do sábado, imagem de satélite mostrando que as nuvens estão retornando, elas fizeram esse movimento para o norte, olha que sul do estado está limpo, céu claro aqui em Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, toda a divisa, a fronteira com o Uruguai, mas as nuvens mais densas, mais pesadas, elas começam a fazer esse movimento agora de norte para sul e vai voltar a chover em toda a divisa com Santa Catarina. Hoje, da tarde para a noite, preocupa Campos de Cima da Serra, que é onde está o sistema Taquari antes, ou seja, o Taquari está alto e tende a ter um leve repique, não dá para ainda dimensionar, mas vai voltar a subir em razão dessa chuva que vai acontecer justamente na cabeceira e vamos ter uma nova elevação do Taquari. E as águas não param, elas seguem vindo na direção da capital, região metropolitana, na direção do Guaíba, reforçando essa subida que a gente está se instalando. E lembrando, aqui nós temos um sistema de proteção, mas que do outro lado não tem. Lado de Guaíba. Lado de Guaíba. O Dorado já tem 8 mil residências atingidas na Estrada. Exatamente. Uma população muito castigada, afetada pela enchente. E isso nos dá a dimensão da importância dessa barreira, que embora em alguns pontos a gente vê que já está tendo um grande impacto dessa cheia, tem muita água para descer. Então, assim, é difícil avaliar algo. Paraná, por exemplo, tem 33 graus, Rio de Janeiro 35 graus, hoje vai perto de 40. E isso preocupa porque é combustível para intensificar. Esse ar quente já está se expandindo e está empurrando essas nuvens na direção do Rio Grande do Sul. Então, começa a chover aqui na região de divisa com Santa Catarina. Essa chuva se expande na direção do Vale Taquari e principalmente campos de cima da serra. alerta, volumes que podem passar de 100 a 200 milímetros. Já choveu demais nessa região. O Taquari começou a ter uma queda no seu nível, já baixou em média 4 metros, mas vai voltar a chover na nascente do rio. Então, teremos... Música 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 Música